Oi pessoal, aqui é a Maíra e hoje eu vim falar qual vai ser a minha TBR pra Booktubatona. Se você não tá sabendo, agora dos dias 20 de junho até o dia 4 de julho vai rolar a Booktubatona, que é uma maratona literária, uma versão da maratona literária de inverno, também organizada pelo Vitor Almeida do Geek Freak. E esse ano vários canais do Booktube vão participar, cada um falando o seu desafio. Eu anunciei meu desafio no vídeo que eu vou deixar linkado aqui, mas é basicamente ler um livro indicado por um Booktuber. Se você não sabe, meu Deus, que livro eu vou colocar na minha lista? Tem exatamente 500 vídeos nesse canal, então você pode ver muitas opções pra você colocar na sua lista. Mas hoje eu vim falar quais são os 4 livros que eu vou ler nessa maratona. A maratona vai durar 2 semanas, eu separei 4 desafios, no caso 4 livros, porque eu vou ter outros livros que eu vou ter que ler ao mesmo tempo, então eu imagino que nessas 2 semanas eu vou ler 6 livros, não sei. Mas cumprindo esses desafios, vão ser só 4. O primeiro desafio que eu pretendo cumprir é o da Ione Simões, que é ler o livro de Clube do Livro. E bom, se vocês sabem, agora eu, Paulo Hatz e Vitor Almeida temos um Clube do Livro, chamado Clube dos Três, e todo mês a gente vai fazer uma leitura. A leitura do mês de junho é Amores Verdadeiros. Então eu vou aproveitar a maratona pra fazer essa leitura, porque dia 5 de julho tem a nossa live debatendo o que a gente achou do livro lá no canal do Geek Freak. E falando em Geek Freak eu também vou cumprir o desafio dele, que é ler o livro votado e decidido pelos amigos. No caso, eu escolhi votado e decidido pelos meus inscritos lá no Twitter, que votaram pra eu ler Anjo Mecânico, da Cassandra Clare. Eu decidi que eu quero ler pela primeira vez na minha vida um livro da Cassandra Clare, e vocês me ajudaram a escolher lá no Twitter, e eu pretendo fazer um vlog de leitura, então acompanhem. O próximo livro da minha lista é O Desafio da Kabuki, que é um livro digital, e eu pretendo ler Codinome Villanelle, que é o livro que inspirou a série Killing Eve, que eu amo. Eu já ouvi coisas de nome muito boas sobre o livro, mas mesmo assim eu quero dar uma lida e depois comparar com o que eu acho da série. E o último desafio que eu vou cumprir é o da Chiclete Violeta, que é ler o livro de uma autora mulher. E eu pretendo continuar a minha leitura, que eu já comecei, mas que eu tive que parar, de A Rainha Prisionada, meu segundo livro da série, de A Caçadora de Dragões. E se vocês quiserem saber outros livros que eu vou ler no mês de junho e início de julho, fiquem ligados aqui no canal, porque semana que vem vai ter um anúncio e um convite interessante. Me digam nos comentários quais livros vocês escolheram pra TBR de vocês da maratona. Se vocês forem fazer o meu desafio, me marquem também no story de vocês, no Twitter, e aqui nos comentários também qual livro vocês escolheram pra cumprir esse meu desafio. Ah, e se você quiser saber um pouco mais sobre a maratona, vai lá no canal do Geek Freak, porque ele vai ter um vídeo explicando como vai funcionar tudo e também como funcionar os sprints, vai ter sorteio, tudo que vai rolar por lá ele vai explicar lá no canal dele, então não esqueçam de conferir. E é isso, se você gostou do vídeo não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau.